Olá, boa tarde, estamos de volta com o Senado Agora. Hoje é dia internacional contra a discriminação racial. A data foi comemorada com uma sessão especial do plenário do Senado. Jornalista, economista, senador da República, Abdias Nascimento foi também pioneiro do movimento negro no país. A sessão especial no plenário do Senado comemorou os 100 anos de nascimento do ativista e também o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Entre os presentes, representantes de entidades que lutam pela igualdade racial e a viúva de Abdias, Elisa Larkin Nascimento. É muito difícil falar pouco sobre Abdias, mas eu sei que já excedi meu tempo e quero dizer que o senador Paulo Paim nos agraciou com a generosidade de escrever o prefácio para uma biografia que o Senado Federal vai estar publicando neste ano do centenário sobre Abdias, que eu tive a honra de poder escrever. Para o senador Paulo Paim, a sessão também mostra o posicionamento do Senado em relação às recentes manifestações de racismo nos estádios de futebol. A atitude covarde e vergonhosa de alguém que se esconde na multidão para agredir o outro pela cor da pele, mas seja por que motivo fosse. É uma postura pequena de um grupo secretário que lembra o fascismo e o nazismo e isso nós não aceitamos. O presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, destacou o projeto de lei de autoria de Abdias Nascimento, aprovado pela Casa nesta semana. A matéria aumenta a abrangência da lei de ação civil pública para proteger a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos. Ter aprovado a proposta, senador Paulo Paim, que agora segue para a sanção da presidente Dilma, é uma resposta importante que o Senado Federal dá à sociedade brasileira. O governo federal vai destinar 100 milhões de reais à prevenção de doenças animais e vegetais. É uma resposta à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que retirou de pauta um projeto de lei prevendo o corte de parte do orçamento da União destinado à sanidade agropecuária. A negociação envolveu parlamentares, a Casa Civil e o Ministério da Agricultura. O acordo com o governo nasceu da necessidade de garantir recursos para a prevenção de doenças animais e vegetais sem mexer na lei de responsabilidade fiscal. É que um projeto na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos propunha alterar a lei, proibindo que recursos destinados à defesa agropecuária fossem cortados do orçamento. A proposta foi retirada de pauta e aguarda a chegada de um projeto do Executivo com o resultado das negociações. Esse entendimento tem como objetivo dar conta da demanda apresentada pelas entidades, seja a CNA, a CONTAG, os vários setores da agricultura e do agronegócio e da pecuária brasileira e o MAPA, o Ministério da Agricultura. O que está pendente são os cancelamentos para viabilizar os 100 milhões de reais. Em troca dos 100 milhões, o Congresso deve manter os vetos da Presidente da República à lei de diretrizes orçamentárias. Além disso, o projeto sobre defesa agropecuária, em análise na Comissão de Assuntos Econômicos, deve ser rejeitado, preservando a lei de responsabilidade fiscal. Devido à importância que hoje isso adquiriu já no coração e na cabeça de todo o Congresso Nacional, a importância da defesa agropecuária, ela não diz respeito mais aos produtores rurais, ela diz respeito muito mais do que isso, que é a economia nacional, as exportações, as nossas reservas, e isso me tranquiliza muito, que esse conceito já está totalmente concretizado no Congresso. Permitir a transmissão por herança de bancas de revista, quiosques e trailers. Esse é o objetivo de um projeto em análise no Senado. A proposta pode ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira. Hoje, a autorização para uso de áreas públicas com trailers, quiosques, bancas de feiras e de jornais é dada pelas prefeituras ou administrações regionais, no caso do Distrito Federal. A validade da autorização depende do tipo de contrato, permissão ou concessão. Se a pessoa que ganhou a autorização não puder continuar o negócio, a área pública volta para o governo. Para esse feirante, é uma situação que provoca muita insegurança. A gente não tem uma lei que ampara a gente, para a gente garantir que o ponto da gente permaneça com a gente durante a vida sem a gente faltar ficar com a família da gente, ou com a esposa, ou com o filho, com o parente mais próximo. Um projeto em discussão no Senado pretende garantir aos herdeiros o direito de exploração do negócio em caso de doença ou morte do titular da autorização. Uma garantia que já foi dada aos taxistas. De acordo com a proposta, o herdeiro poderá continuar usando a área pública até o final do contrato, desde que preencha os requisitos exigidos pelo município. Esta lei, ela vai dar segurança da continuidade do nosso comércio dentro da senhora. Nós estamos dando a garantia de que a família vai continuar, porque além de perder ou ter um problema com o ente querido, não é justo também perder a sua fonte de renda. Então, passa a ser um bem de raiz. O Senado agora termina aqui. Continue assistindo a nossa programação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.